Então a notícia não para, olha essa informação que eu tenho para você a partir de agora porque a polícia civil conseguiu prender um homem suspeito de violência sexual e agressão em Natal estupro tá, estupro aconteceu, as imagens na tela para você do local onde aconteceu exatamente essa tragédia né com essa pessoa, teve estupro, será que teve prisão, será que o acusado está na cadeia qual é o trabalho agora da polícia, atenção porque você vai saber agora sobre esse caso que aconteceu de estupro no Planalto com o repórter William Deiros está com o delegado de polícia já pelas informações, está na delegacia me conta tudo a partir de agora, quem é a vítima e será que o suspeito está na cadeia ou não William Deiros, bom dia para você, aliás, boa tarde para você Boa tarde Mário César, boa tarde a todo o Rio Grande do Norte que nos acompanham a partir de agora pelo Patrulha da Cidade é verdade, é verdade, mais um caso de estupro de vulnerável, também agressão e cárcere privado esse caso aconteceu em Cidade Satélite, quem vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência é o delegado Márcio Delgado, boa tarde delegado, você está falando agora ao vivo para todo o Rio Grande do Norte como é que foram as investigações e a prisão desse suspeito na verdade começou com um caso comum, um crime comum, um crime que uma pessoa invadiu uma casa e quebrou tudo a vizinhança se chamou a polícia, a polícia levou, a galera sempre foi presa e falhante mas como é um crime simples, a pessoa foi solta no outro dia sendo que estava acontecendo uma coisa muito mais grave depois que essa pessoa foi solta, essa pessoa novamente entrou nesse imóvel esse imóvel mora uma pessoa idosa e uma pessoa incapaz e acontecia dentro desse imóvel o abuso sexual, a agressão a essa idosa e também cárcere privado que ele trancava essas duas pessoas nesse imóvel isso aí era comum ocorrer durante a noite e essas pessoas ficavam praticamente o dia todo e clausuradas a vizinhança sabendo disso, revoltada com essa situação, denunciou a polícia a gente novamente abriu a investigação, investigou, colhemos novos depoimentos juntamos provas, pedimos a prisão e a gente conseguiu prender esse suspeito e a gente espera que agora ele responda por mais esse crime hediondo e que essas pessoas tenham um pouco de paz, que tanto ele prejudicou essas pessoas delegado, inclusive a situação da residência onde estavam essas pessoas que esse criminoso não vinha em cárcere privado qual foi o estado que vocês quando estiveram lá fazendo as diligências encontraram essa residência? na verdade a gente, com a nossa experiência mas cada dia a gente vê situações que ainda deixam a gente chocado e quando a gente viu o imóvel, a situação que ainda se encontra é uma situação deplorável e praticamente sem condições de uma pessoa sobreviver a idosa relatou que essa pessoa não deixava limpar o imóvel então elas ficavam praticamente presas o dia todo então ele quando vinha ameaçava e a idosa temerosa não limpava porque ele praticamente mandava não fazer nada e deixar aquele ambiente deplorável de modo que essas pessoas estavam presas a esse criminoso que contumazemente invadia novamente, geralmente era noite, em horários a erro e praticava esses abusos sexuais, essas agressões e também essa violência psicológica que essas pessoas passaram Delgado, essas são as informações Mário César, volto com você Ok, ok, muito obrigado então o William Medeiros aqui ao vivo no programa Patrulha da Estado, que absurdo isso, né? Idosas, idosas e agredidos cárcere privado a idosa estuprada que bandido, tá na cadeia deixa eu bater esse martelo aqui, vem cá Marco da Roça, bater esse martelo aqui que absurdo uma idosa que vem há o tempo todo sendo maltratada colocada em cárcere privado sendo agredida ainda mais estuprada deixa eu bater esse martelo vermelho aqui, né? isso é crime vamos denunciar, Natal Rio Grande do Norte vamos denunciar esse tipo de crime não pode acontecer ainda bem que os maravilhos se revoltaram informaram pra polícia parabéns ao delegado que colocou o suspeito na cadeia